Jéssica Jéssica Minha amiga Jéssica é a Tainá, a Duda, o Brian e o Rodrigo. E antes de começar essa homenagem para você, eu vou te falar uma coisinha de verdade, é de coração e é o que eu acredito. Quando o Rodrigo me chamou para te dar esse presente em nome de seus filhos, da sua família, ele se entregou de corpo e alma para mostrar para você o que ele é capaz de fazer para você e por você. E de verdade, minha amiga, se você me permite, eu vou dar até um depoimento pessoal. Tem tanta mulher que se relaciona com os maridos, é ou ela, que a mulher chega para o cara e fala assim, amor, você me ama? O cara responde, você sabe, não preciso falar. Tem cara que a mulher faz aniversário, o cara vai lá e compra um fogão, uma geladeira, uma panela elétrica e ainda tem a cara de pau de olhar para a mulher e falar assim, gostou, amor, é para você. E eu falo que isso não é presente para a mulher, é presente para a casa. Você quer dar um presente para a mulher, nem que você leve ela para tomar uma cerveja no boteco. Então, aonde eu quero chegar? Eu sempre falo que uma história de amor, eu sempre falo que ela só deve acabar quando realmente acaba o amor. Mas eu sempre falo que enquanto há amor, há esperança. E o Rodrigo me chamou para te dar esse presente, em nome dele, em nome da sua família, para te desejar os parabéns, te desejar um feliz aniversário, em nome de seus filhos, da sua família, mas também para eu mostrar para você o que ele é capaz de fazer, para você e por você. Eu sempre falo, minha amiga, que às vezes tem homem que só dá valor depois que perde. E existem aqueles que nem depois que perde dá valor. E eu acho que, eu sempre falo que orgulho e vaidade sempre acabem em saudade. Sempre. E a gente, quando gosta de alguém, a gente tem muito que lutar por ela. Por ela, por ele. Porque eu sempre falo que o amor, ele entra no nosso coração de um jeito natural, não é? E se ele for sair, que ele saia também de uma forma natural. E a gente está fazendo essa homenagem para você, para te desejar um feliz aniversário, mas principalmente, se tiver amor aí, aflorar esse sentimento adormecido. E mostrar realmente o que ele é capaz de fazer para você e por você. Por isso, parabéns. Você é tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. Pode bater palmas que ela merece aí, pessoal. Até a vizinha saiu para ver. Minha amiga, de verdade, tem muita mulher que às vezes olha um carro de loucura de amor e a mulher fala assim, se fizer um negócio desse para mim, eu nem apareço. Deus me livre de receber. E eu sempre falo, minha amiga, esse tipo de homenagem não é qualquer mulher que recebe. É a mulher. Não é qualquer mulher. Tem mulher que olha o carro de loucura de amor e a mulher fala assim, Deus me livre de receber. Essa mulher nunca vai receber. Ninguém vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro com uma mulher que não merece. Porque a mulher tem que olhar o amor com amor, não com ironia ou deboche. É a diferença entre ser feliz e estar feliz. Receba essa mensagem com muito amor e com muito carinho, porque a galera está aqui, ó, ignorando a chapinha por sua causa. Receba essa mensagem em nome de toda a sua família. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia e de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observo suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem, que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Uma salva de palmas para a nossa homenageada. Eu vou até quebrar o protocolo da sua homenagem e vou fazer algo diferente. Cadê seus filhos? Queria pedir para vocês virem aqui pertinho de mim, os filhos. Chega mais aqui. Fica os três aqui juntinho. Eu vou fazer o seguinte, ó. Fica de frente aqui para mim. Isso, assim, ó. Me dá sua mãozinha. Me dá sua mãozinha. Me dá sua mãozinha. Eu vou higienizar o microfone. Nós vamos fazer o seguinte. Olha para a mamãe. Dá os parabéns para ela. E fala o que vocês quiserem, tá bom? A gente vai começar primeiro com você. Feliz aniversário, mãe. Te amo. Meu amor. Mas eu quero te amar. Minha paixão é você. Te amo, mãe. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Deixei você por último, que você é a mais velha. Então respira. Olha bem para a mamãe. E fala o que vem do coração. Deixa eu envelizar aqui. Vem para a mãe. Feliz aniversário, mãe. Te amo. Vai mais alguém para a mamãe. Te amo, meu amor, menina. E eu tenho... Eu tenho o recadinho do Rodrigo. Eu sei que o Rodrigo trabalha com entretenimento junto com a gente também, né? Ele mexe com piscina de bolinha, essas coisas, né? E o nosso trabalho é muito louco, né? Porque enquanto os outros se divergem, ele está ralando. E eu tenho o recadinho dele para você, minha amiga. Eu quero que você saiba que você é muito importante e muito especial para a mamãe. Temos uma história que não é de 11 dias. São 11 anos. E a gente passou por poucas e boas. Passamos um perrengue danado. Sofremos juntos, caímos juntos, levantamos juntos. Hoje, graças a Deus, conseguimos ter uma vida melhor. Eu quero muito ter você perto de mim. Ter a nossa família perto de mim. Ter os nossos filhos perto de mim. Me lembro como se fosse hoje, quando eu conheci você, te levando para a escola. Temos uma história incrível. E eu quero que você saiba que você é muito importante e muito especial para mim. Eu sei dos meus erros, mas eu sei também dos meus acertos. Sei que eu sou falho, como todo ser humano, mas eu sei também que eu quero e te desejo muito. Sim, te fazer muito, mas muito feliz. Te desejo um feliz aniversário, porque se tem uma mulher que merece ser feliz, essa mulher é você. Você é incrível. Amo você com todas as minhas forças. Você, os nossos filhos e a nossa família. Feliz aniversário. E essa loucura, ela ainda é pouca para demonstrar tudo o que você significa e representa na minha vida. E eu acho que uma mulher especial merece uma homenagem especial. Por isso, eu estou fazendo essa homenagem para você em meu nome, em nome dos nossos filhos e em nome dos nossos amigos. Parabéns, feliz aniversário. Amo você. Um beijo. Rodrigo. Passava de palmas aí, pessoal. Eu sempre falo, Jéssica, que na vida da gente, a gente sempre recebe dois tipos de presente. O presente que tem preço e o presente que tem valor. O presente que tem preço. Uma calça, uma camisa, um sapato, um relógio, uma blusa. Presente que tem valor. Eu sempre falo, vocês querem saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe? Pergunta para o filho que não pode receber esse abraço. E ele vai te falar o valor do abraço de uma mãe. Por isso que eu falo que as coisas mais importantes na vida da gente, elas nunca estão atreladas a dinheiro. Esse é um presente que, com certeza, vai ficar na tua memória afetiva. E essa homenagem, ela está sendo feita não só para te desejar um feliz aniversário, mas principalmente para mostrar o que o Rodrigo é capaz de fazer para você e por você. Eu acho que você tem a grande oportunidade de conhecer um homem reciclado. Principalmente um cara que sabe a falta que você faz, mas principalmente a mulher que você é. Parabéns de verdade. E eu queria que você viesse a agradecer esse presente e desejar um feliz aniversário. Agradecer aos seus filhos aí também que estão aí. Vem cá, minha amiga. E qualquer um que bate aqui nesse meu coração Não posso te dar Posta aqui do meu ladinho. Quero ouvir você, Gostinho Se essa boca não vem dar salve Se esse abraço não fosse tão massa Duda, Grave, Hainá Obrigada por esse presente. Amanhã vamos vocês, eu amei. Se essa boca não vem dar salve Pode bater palmas aí, pessoal E eu faço um convite para vocês Um por um de vocês Cumprimentando a nossa homenageada Bora cumprimentar a Jéssica aí Só tem espaço para você no coração É que não sofreu espaço Para outro alguém Minha saudade só cabe no teu abraço Hoje mais ninguém E essa aqui, minha amiga Essa aqui é só para você Ah, tem mais uma pessoinha aqui E essa aqui, ó Queria que você ficasse bem juntinho Junta bem pertinho da Jéssica aí, família Fica mais pertinho dela Quero que ela senta-se abraçada por vocês Tenho um presentinho para te entregar Eu acho que o maior presente Que você está recebendo, minha amiga Dos seus filhos, do Rodrigo Da sua família Na minha opinião pessoal Nem é a loucura de amor Eu acho que o maior presente Que você está recebendo Chama-se tempo O tempo que a sua família O tempo que o Rodrigo se predispôs Para te dar esse presente Para te dar esse momento Muito feliz, de verdade Muito honrado de estar aqui Família, eu não sei se vocês já ouviram Mas se alguém já ouviu Solta a voz Eu quero ouvir Solta a voz Com quem tá a voz É, mas se alguém já ouviu Com pou renowned Toca a voz Escaças a vida Eu acho que o maior presente O que é isso? O que é isso? E eu acho que o Rodrigo sabe principalmente a mulher que você é Para encerrar essa homenagem galera Um abraço de família Valeu galera Tchau O que é isso? E eu desejo só de sucesso e felicidade para vocês Tá bom? Tamo junto Afinal você trabalha também com entretenimento assim como eu Bom trabalho para você Tamo junto mestre Jéssica parabéns por ser tão amada Merecedora dessa homenagem Por conhecer com tanto louvor o significado da palavra Família, amor, amizade E acredite Você tem o privilégio de conhecer um cara que quer te fazer feliz E se você deixar ele vai te fazer muito, muito feliz Obrigado Fiquem com Deus E sejam felizes Valeu